O ar que se respira Quem mostra a graça e abraça os romeiros Os portais de Cães e Céu Portais da fé Portais da fé Meu São Francisco atende as preces Com a santa luz da devoção Protege o pai, o filho, o irmão, a família Com as bênçãos do céu O teu milagre renova a vida Na esperança de se alcançar Vai iluminar Coração 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 Terra da fé Onde essa gente é feliz Meu canité De São Francisco de Assis Terra da fé Onde essa gente é feliz Meu canité De São Francisco de Assis De canité Paixão e fé Paixão e fé Paixão e fé Terra da fé Terra da fé Onde essa gente é feliz Meu canité De São Francisco de Assis Terra da fé Onde essa gente é feliz São canité De São Francisco de Assis De canité Paixão e fé Paixão e fé Paixão e fé Paixão e fé Onde essa gente é feliz Que se respira A fia de amor É de glória Paixão e fé Filha do sol No senho do sertão São Francisco Faz proteção E da cidade Que mostra a graça E abraça os romeiros Dos portais De canité Portais da fé Portais da fé Meu canité Portais da fé Um beijo Espiritismo Quantidade Espiritismo Quem é finden JE Kim Amazon Miguel